Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h39 da manhã do dia 4 do 4 de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo, assim como o link para a lojinha do canal. Lembrando, o canal é todo gratuito, é para a lojinha, o negócio de camiseta, caneca e por aí vai. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso é dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, mas pânico descabido ali com o mercado financeiro, zero de racional. O volume fraco, acontecimentos, a gente tem aí uma cacetada de PMI divulgado, o PMI de serviços dos Estados Unidos indo de 50, desculpa, da zona do euro indo de 50,2 para 51,5. O PPI, aí o Producer Price Index, o preço ao produtor, caindo 8,3% no anual, então forte deflação aí, a continuidade de um arrefecimento na inflação na zona do euro. Estados Unidos com o PMI de serviços da ISM, 52,6 para 51,4 em março, então uma redução na expansão do setor de serviços. O mesmo de serviços, só que agora da S&P, indo de 52,3 para 51,7, confirmando ali a redução. Aí o composto da S&P, que é serviços em industrial, indo de 52,5 para 52,1, algum nível de arrefecimento na expansão dos setores, tanto serviços quanto em duas cenouras dos Estados Unidos. PMI de serviços aqui no Brasil, também S&P, aqui no Brasil é só S&P, 54,6 para 54,8, leve melhoria. E o PMI composto aqui no Brasil estável em 55,1, o 54,8 ali, compensando a queda no PMI industrial. Produção industrial no Brasil, aí medida pelo IBGE, caindo 0,3% contra o mês passado, se não me engano, fevereiro aqui o dado, e 5% versus o mês do ano passado, abaixo do esperado. Segundo mês de queda consecutiva, 17,7% abaixo do nível recorde em maio de 2011, e 1,1% abaixo do pré-pandemia em fevereiro de 2021. Vale lembrar, desculpa, fevereiro de 2021 não, fevereiro de 2020 aqui. Não sei de onde é que veio o 21. É fevereiro de 2020. Vale lembrar aqui que a gente tem dados ali mais fortes na economia brasileira, mas isso daqui vem justamente naquele continuidade do arrefecimento econômico, continuidade do arrefecimento da inflação, sem qualquer nível de sinal de recessão, não linear. Então dados mais fortes, dados mais fracos, o que justamente deixa o mercado. Olha a cobra, é mentira, tudo apavorado com um dado e tranquilo com o outro, é apavorado com um dado e tranquilo com o outro, não faz sentido. Se você olhar um maior prazo, você vê que aquilo ali está indo em uma direção linear para a inflexão no macro e redução contínua da inflação. O PMI composto global da S&P subindo para 50,3. Eu não consegui pegar aqui qual era o dado anterior, mas foi uma melhoria. E acima de 50, vale lembrar, levemente ali, 50,3, levemente expansionista. Então acima de 50 expansionista, a gente está levemente expansionista. Nada agressivo, mas com algum crescimento. Kepler Weber mudando CEO após a renúncia do CEO atual. Aí não entrei nas maiores explicações ali, mas volto a reforçar. Não tem como avaliar antes do novo CEO começar de fato a meter a mão na massa. A Campos Neto dizendo que desinflação no Brasil está em linha com o esperado pelo Banco Central, o que reforça todos os dados que a gente vem recebendo. A Enalta contratando a XP como assessora financeira para a fusão com a 3R Petroleum. A gente já estava acompanhando o caso da Enalta com a 3R Petroleum, agora a gente tem ali a XP que está no portfólio com mais um contratinho interessante para a gente. Prates, o presidente da Petrobras, irritado, pedindo audiência, de acordo com a Folha de São Paulo, irritado, pedindo audiência com Lula. Dá comentários aí de possível saída da Petrobras. Não é a primeira vez que tem esse tipo de comentário, então não levaria como algo certo de acontecer, mas cada vez mais sendo bombardeado ali pelo governo, especialmente ministros. Falando em ministros, o ministro de Minas e Energia, falando isso da começar a operação de fracking no Brasil. Para quem não sabe, fracking é basicamente detonar rochas sobre o solo com pressão hídrica, com água, com jato de água. Jato de água é um eufemismo aqui, mas assim, com jato de água muito forte, está basicamente liberando petróleo e gás. Tem inúmeros reflexos ambientais muito negativos, diretamente vinculados à população. Só para citar os mais relevantes, afundamento de solo, poluição de afluentes e por aí vai. A gente tem aí, os Estados Unidos são um catálogo aí de exemplos do que pode acontecer de negativo com exploração de petróleo e gás através de fracking, tá? Então, assim, vejo como bem, descasado do que o governo vende como intenção, de meio ambiente e de cuidar da população, parece muito interesse em ganho curto-brasista, com 300 consequências negativas e que não acho que é o melhor caminho. Mas, para fechar aqui, o TJ, o Tribunal de Justiça do Pará, suspendendo a liminar que liberava o funcionamento da Onça Puma, ou seja, voltando a travar ali o funcionamento da Onça Puma à mina da Vale. Isso enquanto ainda tem uma briga ali pela definição de quem vai ser o CEO. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, uma penca, tá? Bahia, Grupo Caso Bahia, Minerva, Edux, Zemp, InfraCommerce, MRV, Multia, Antiga Multilaser, Guararapes, Lojas Renner, Cogna e Ambipar. E dúvida? Dúvida estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, quase derrubei água aqui. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, possivelmente, em shorts e reels durante o dia. Essa semana eu estou achando mais tranquilo. Acho que acabou a temporada de balança, a galera deu uma aliviada para descansar. Vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Acho que eu já falei, estou me repetindo. Valeu, galera, beijão.